Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um Merda em Dica, né? Eu já peço desculpa pela minha voz aqui, tá meio bugada, isso eu tossi no meio do vídeo, né? Porque o Rafa tá com a garganta que é uma bosta, né? Mas tá tudo certo. Gente, já peço assim humildemente, não custa nada, deixa o like nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês hoje a versão do Nintendo Switch do Tears of the Kingdom. Então, mano, tá assim ó, simplesmente incrível. Lembrando que todos os produtos que eu mostrar são oficiais, vendidos pela Amazon. O link vai tá na descrição. Lembrando mais uma vez, eu sou afiliado, se você comprar, Rafa Nunes ganha, né? Então gente, dá essa moral, clica no link abaixo ali, dá uma conferida, vai que tu goste, né? Enfim, sem mais enrolação, partiu, dá uma olhada nessas coisas gostosas. Rafa Nunes já tá inclusive aqui ó, pera aí. Agora sim ó, mano. Primeiramente, o joguinho, né? Tá aqui ó, em pré-venda pela Amazon. Lembrando, gente ó, vendido e entregue pela Amazon, tá? Ó, a reserve tá na pré-venda ainda. Jogo de Switch é assim, né gente? A gente sabe, somos Switch Z, eu sou Switch Z, né? Já trouxe unboxing do meu Nintendo Switch, de outras coisas aí, alguns acessórios. Quem não viu, confere aí no Nerd Indica, mano, que tem tudo que eu já gravei do Nintendo Switch. Inclusive, cartão de memória em promoção na descrição, beleza? Então gente, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mais vendido em jogos de Nintendo Switch. Obviamente, tá sensacional. Se você já viu o gameplay, nossa, eu recomendo nem ver, tá ligado? Se você quer comprar, não vê, mano. Porque é assim ó, tá uma delícia. Então gente, vamos lá ó. Tá, eu não vou mostrar o jogo, né mano? Mas tá aí, eu tô mostrando o jogo, mas esse não é o foco. Vocês estão ligados que o foco ainda não vai ser? Calma aí, calma aí, você achou que ia mostrar o Nintendo. Mano, essa versão do Pro Controller, mano. Você tá maluco, versão Tears of the Kingdom. Olha que coisa mais linda, mano. Ô, na moral. Cara, me vê dois. Pelo amor de Deus, é muito bonito, gente. O preço é salgado, mas se você tem dinheiro pra investir, cara, eu comprei... Gente, eu já tava comprando a versão OLED do Tears of the Kingdom e a versão disso aí tá muito linda, gente. Tá muito linda. Fica aqui ó, só pra vocês verem. Caraca, mano. Ô, na moral. Quem fez? Tá de parabéns, mano. Ô, na moral. Conseguiu meu dinheiro, tá ligado? Mas o foco vai ser isso aqui, gente. Console Nintendo Switch OLED Tears of... The Legend of Zelda, né? Tears of the Kingdom Edition. Lembrando mais uma vez, ó. Vendido e entregue pela Amazon. E tá em português, tá, gente? Uma coisa muito importante, ó. Edição especial. Tá em português a caixa, beleza? Então, aqui ó. Vai ser vendido de forma oficial no Brasil pela Amazon. Lembrando também dia 31 de maio. Mas, cara, tá assim, ó. Sensacional os detalhes. Mano, olha esse controle, mano. Cara. A Sadoc com esse negócio. Os controlezinhos dourado na frente e branco atrás, ó. Cara, tá simplesmente incrível, meu povo. Ah, Nintendo. Você tá maluco, mano. Tá muito top. Mas lembrando, gente. Lembrando. E diz na capa. O jogo não é incluso, tá? É só uma versão do Nintendo Switch já... Meio que estilizada pra The Legends of Zelda Tears of the Kingdom, beleza? Diz ali, ó. Jogo não incluso. Então, você teria que comprar o jogo, beleza? Só pra constar, porque tem muita gente que às vezes compra sem saber, sem ter lido ali. E fala, bah, o jogo não veio, não sei o quê. Mas tá escrito na caixa, gente. Jogo não incluso, beleza? Então, gente. Não tem, mano. Tá muito bonito. Ainda tem aqui, ó. Economize, mano. Já mete o jogo aqui, ó. Ah, Rafa, tá caro. Gente, eu sei, tá? Pra mim, tá muito caro, tá? Mas tem gente que tá olhando o vídeo e vai comprar, tá ligado? Juntou dinheiro. Sei lá, vendeu o Play 3, o Play 4 e falou, mano, agora é o meu momento de brilhar. Vou comprar um Nintendo Switch versão Tears of the Kingdom e vou meter no jogo já, mano. Porque aqui, ó, nós have. Nós juntou, nós trabalhou. Então, não digo assim que, tipo, ah, o cara é rico e vai comprar. Beleza, pode ser. Tem muita gente assim, mano. Mas tem o cara que lá suou, juntou o dinheirinho e agora vai desfrutar comprando essa versão, mano. Então, é pra todo mundo. O link vai tá na descrição, lembrando. Vocês comprando, eu ajudo o Rafão. Lembrando que é da Amazon, né, mano? Ali, ó. Vendido e entregue pela Amazon bonitamente, tá? Tá aqui até marcado aqui, ó. Então, mano, a Amazon não tem erro, tá? E sem contar que chega rápido, bagarai. Então, essas são as minhas recomendações. Mas, mas, ainda, cara, vou deixar de recommendation o Breath of the Wild. Ah, não joguei, quero jogar os dois, mas eu não... Mano, compra o Breath of the Wild, que é uma continuação direta. É tipo o Good of War de 2018 e o Good of War Ragnarok. Continua, tá ligado? Então, ele vai seguir essa mesma linha, né? Essa mesma mecânica. Vai visitar alguns dos mesmos personagens. Óbvio, mecânica diferente e tudo mais. Mas, é muito bom você ter jogado o Breath of the Wild antes. Então, fica a minha dica. Ah, não jogou o Breath of the Wild e quer ir direto pro Tears of the Kingdom? Não tem problema. Mas, se você gosta de história, de entender um pouco mais esse hype que tá acontecendo, Eu recomendo o Breath of the Wild antes. Tanto que saiu, né? Na versão passada do console passado, saiu pra Nintendo Wii U, né? Então, tem um outro controle aqui, mas daí já não é oficial, né, mano? Mas, nosso foco mesmo é o Zeldinha, né? O Zeldola, bonitamente. Então, eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar. Lembrando que esta versão que está aqui é oficial. Vendido no Brasil. Pela Amazon. Então, mano, super seguro. Como eu falei, né? Então, deixa eu só cortar aqui e botar a patela inicial. Gente, espero que vocês tenham gostado. A edição tá linda, mano. Comenta o que vocês acharam, se vocês vão comprar. Se vocês estão pensando em comprar. Olha, olha. Eu tô pensando em ver. Eu tenho versão antiga. A V.2 do Nintendo Switch, né? Não a primeira, eu tenho a segunda. Tô pensando em pegar um OLED. Não sei se eu vendo. Se eu pego uma edição mais premium, assim. Tinha edição também do Pokémon. A versão do Pokémon, né? Que eu queria pegar também. Mas, não sei, mano. Agora, vendo essa versão do Zelda, tá muito bonito, gente. Tá muito bonito. Ai, ai. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço. Me sigam no Instagram. Arroba Rafa Nunes. Deem uma moral lá. Tem muito conteúdo top também. Deixa o likezinho aí, né? E lembrando, os links pra compra são da Amazon, vão estar na descrição e são seguros, beleza? Então, gente, muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falouzinho. Fui.